Olá, seja bem-vindo ao Clube em Consulta, eu sou a Fernanda Manhota. Eu sou o Lucas Leite. E estamos de volta ao velho formato. Vai, Vim. Isso aí, DCC não morreu de Covid. Bom, hoje vamos falar sobre o Brasil. O Brasil no contexto do G20 e também da COP26. Então, muito assunto pela frente. Aproveita que você já está por aí, deixe seu like, seu comentário. Aliás, ative as notificações, aperta esse glorioso sino que aparece aqui embaixo. Assim, o YouTube avisa você sempre que um vídeo novo for ao ar. Lembrando que embora nós estejamos aí um pouquinho em falta nas últimas semanas, agora vamos retomando aqui as atividades do canal. Então, o vídeo sempre às segundas e quintas-feiras, por volta das 18 horas. Isso aí. E se você está conosco esse tempo todo, sabe do nosso trabalho, do nosso esforço e quer nos ajudar, a gente tem duas formas. Nós temos o apadrinhamento via PicPay e via Catarse. Lá você pode escolher o melhor plano, desde o mais simples até o mais complexo, fica a critério de vocês, e nos ajudar financeiramente. Mas, se você não puder, não tem problema. Compartilhe o nosso canal, nossos vídeos. Manda para todo mundo, para os seus amigos, nos grupos de WhatsApp, que a gente já vai ficar muito feliz. Isso aí. Lembrando que a gente acabou de completar três anos de YouTube, fizemos uma live e vai aparecer aqui para você nos cards. Nessa live, a gente resgata um pouco das razões pelas quais o EDCC surgiu e a gente faz uma espécie de retrospectiva das nossas bodas de trigo ou de couro, como a gente descobriu, a respeito do que já rolou por aqui nesses três anos. Muita gente nova chegando. Então, se você ainda não maratonou o EDCC ou quer saber mais sobre a gente, explore um pouquinho desse vídeo e das nossas playlists também. Muito bem. Temos tido alguma movimentação no universo multilateral. As últimas semanas deram que falar, primeiro pela reunião do G20, que aconteceu na Itália, primeira vez presencialmente, depois desse período de distanciamento social. E agora, mais recentemente, em vias de terminar também, a COP26, que acontece em Glasgow, no Reino Unido. Os dois eventos são super importantes para o campo das RI, como vocês que gostam de política internacional sabem. No caso do G20, porque nós estamos falando das 20 economias mais desenvolvidas do planeta, mais ricas, que se reúnem para tentar endereçar de maneira coletiva problemas que são compartilhados por todos. E no caso da COP26, a gente está falando do desafio multilateral do próximo século, que é lidar justamente com a emergência climática, com o aquecimento global e outros problemas que vão se tornando cada vez mais urgentes. A própria pandemia mostrou que, às vezes, coisas negligenciadas, elas podem afetar de maneira muito central e direta o nosso dia a dia e a nossa rotina. Então, a COP26 está discutindo essas questões. Nos dois casos, o Brasil repercutiu muito, eu diria, em alguma medida, pelas suas ausências, por aquilo que deixou de fazer, ou, enfim, por algumas cobranças que sofreu. E acho que vale a pena, então, a gente resgatar um pouco do que tem sido tratado como prioridade, tanto no caso do G20 quanto no caso da COP26. Quando a gente fala do G20, é importante perceber que alguns temas ganharam maior relevância. O primeiro deles, óbvio, seria justamente o combate à pandemia do Covid-19. Lá, vários dos líderes falaram sobre a distribuição de vacinas, de como fazer com que essas vacinas chegassem a países que ainda não têm quantidade razoável. Isso mostrou, inclusive, a questão da desigualdade, como que vários países africanos, asiáticos, até lá, chino-americanos não tiveram o mesmo acesso e não têm os mesmos recursos para conseguir essas vacinas. Reforçou ainda a questão da geopolítica das vacinas, em que a presença chinesa é mais garantida, por exemplo, na África, em que boa parte dos países usa vacinas chinesas, assim como no sul da Ásia, parte da Europa e na América Latina, enquanto os países ocidentais foram acusados, até em certa medida, de terem monopolizado essa compra no primeiro momento e agora têm atuado no sentido de tentar redistribuir, como é o caso dos Estados Unidos e do governo Biden. A segunda questão também está ligada à pandemia, que é a recuperação econômica dos países. Ou seja, como que agora, depois de dois anos com as economias em baque, sofrendo com questão de demanda, de oferta, sofrendo com a questão do turismo, sofrendo com vários desses aspectos... Inflação, né? Cresceu inflacionário no mundo todo. Exato. Olha aqui no Brasil, inclusive, né? Nós estamos ali batendo quase nas duas casinhas e fazia tempo, muito tempo, que a gente não chegava perto disso. Ou seja, o sinal de alerta está ligado. Então, na Argentina, na Turquia, em vários países, essa emissão de dinheiro muito grande que ocorreu, até nos Estados Unidos, inclusive, inflação acima de 5%, há muito tempo também não seguiu uma inflação tão alta, mostra que é necessário lidar com questões macroeconômicas, ao mesmo tempo em que a gente precisa resgatar muito da ajuda do Estado em relação a populações menos assistidas. Há um dilema muito grande, inclusive nos Estados Unidos, né? Que fala assim, bom, mas a gente vai abrir a torneira, então vai gastar demais, esse é o papel que a gente quer para o Estado. Do outro lado, tem aqueles que falam que é necessário, que esse é o momento de gastar muito e que a economia precisa ser reativada pelos esforços estatais, a partir de projetos de infraestrutura, a partir de incentivo ao consumo, dentre várias outras opções. E o Brasil, nesse caso, a gente vai falar mais tarde no finalzinho, de novo, ficou um pouco afastado da discussão. O terceiro tema é justamente o da COP26, que é o do meio ambiente. As questões ligadas ao aquecimento global, as mudanças climáticas, têm ganhado uma notoriedade muito grande, não é de hoje, mas, justamente nesse encontro do G20, por causa até da proximidade com a COP26, a temática ganhou também um ar de importância mais elevado. O que não significa necessariamente que os esforços enviados tenham sido suficientes. A gente vai falar um pouquinho disso quando falar da COP26. Exatamente. Quando a gente fala da participação do Brasil no G20, em particular, muita controvérsia e muita confusão. Quem acompanhou as notícias, quem seguiu a mídia, acompanhou também os especialistas, deve ter percebido uma espécie de uníssono. Todo mundo falando sobre o isolamento do Brasil nesse importante encontro. O isolamento quase literal. Em alguns momentos, nós tivemos acesso a essas imagens que circularam o mundo todo do presidente Bolsonaro, que foi o representante nessa cúpula, junto de alguns ministros, de fato, sozinho, dentro do espaço onde o evento se realizava. Então, sempre no canto, sempre entre os seus, não tendo muitas oportunidades de trocas diretas, de diálogos muito mais duradouros. Pesando no pé da Ângela Merkel. Exatamente. Teve alguns momentos constrangedores, e teve também uma espécie de cobrança generalizada, já que os temas prioritários da agenda do G20 eram temas sensíveis para o Brasil. O Lucas destacou a tríade principal, e se nós pararmos para pensar, o telhado do Brasil era bem de vidro nesses três casos. Em primeiro lugar, do ponto de vista da vacinação, embora o Brasil seja um case de sucesso, do ponto de vista da adesão da população, nós sabemos que essa agenda não é exatamente uma agenda do governo federal, que sempre foi muito cético em relação a toda essa movimentação de vacina. E o presidente do Brasil, o Jair Bolsonaro, era o único líder do G20 que não havia se vacinado contra a pandemia. Então, havia ali uma discussão sobre credibilidade, legitimidade, de como o Brasil vai se apresentar como um porta-voz dessa questão, quando nós, evidentemente, dentro de casa, temos as nossas dificuldades. Em segundo lugar, do ponto de vista econômico, o Brasil foi ao G20 com a intenção de promover a narrativa de que nós estamos nos restabelecendo, buscando um equilíbrio, tentando promover a ideia de que o Brasil é adepto de uma agenda de livre mercado, inclusive criticando alguns subsídios em setores agrícolas, praticados sobretudo no mundo desenvolvido, que prejudicam a competitividade do nosso agronegócio. Também o Brasil é muito interessado em tentar atrair investimentos, principalmente para a área de infraestrutura, mas são tentativas que não encontram muito respaldo na realidade, encontram dificuldades, porque, afinal de contas, qualquer um que está acompanhando os movimentos da economia brasileira sabe que as perspectivas, projeções para o PIB, não são boas para o ano que vem. Alguns falando em números negativos, outros em uma diminuição em colhimento progressivo, PIB zero. Muita gente preocupada com a inflação, a gente tem uma questão agora premente que todo mundo que acompanha o jornal sabe, que é a questão fiscal do Brasil, enfim, muitas dificuldades do ambiente de negócio brasileiro, o que significa que não basta ir ao G20 e dizer tudo isso, sendo que todos nós temos acesso a esses dados, e os próprios líderes também. O ambiente da eleição, ano que vem, promete acirrar os ânimos no Brasil, as questões ligadas à insegurança jurídica, então, tudo muito complicado. E do ponto de vista ambiental, e aí já fazendo até a ponte para a gente falar da COP26, nós temos no Brasil uma dissonância, né, entre o discurso e a prática. Quer dizer, o governo brasileiro foi ao G20 e também a COP26, imbuído da ideia de mostrar que o Brasil faz a sua parte, preserva, que o Brasil está comprometido com metas audaciosas, mas os números dentro de casa mostram o contrário, né, nós nunca estivemos, como agora, no auge da devastação ambiental, com o desmonte das estruturas institucionais, uma série de projetos de leis que desafiam essas questões ligadas aos direitos indígenas, as questões também associadas a desmatamento, brilagem, etc. Então, a temática do G20 não foi exatamente muito auspiciosa para o Brasil. Explica parte desse isolamento. Além disso, vale lembrar, o Brasil, durante o G20, não realizou nenhum encontro bilateral relevante, ou seja, não aproveitou a oportunidade para fechar grandes acordos, fazer grandes negociações em paralelo, já que lá estavam todos os líderes mais importantes do mundo, o que reforça a ideia do isolamento, e que o presidente Bolsonaro, ainda por cima, durante a passagem pela Itália, acabou, e que o presidente Bolsonaro, ainda por cima, durante a passagem pela Itália, acabou ainda protagonizando uma série de episódios caóticos, confusões, movimentos, inclusive, de violência contra jornalistas, que repetiram bastante, inclusive contra o jornalista Jamil Chad, que já esteve aqui na DCC conversando com a gente, se você não viu o vídeo, fica aqui nos cards. Enfim, depois, ao invés de ir para a COP26, para representar o Brasil em Glasgow, optou por fazer aí uma tour pessoal de visitas às cidades dos seus antepassados na Itália. Seria de se esperar que o presidente brasileiro fosse a COP26, uma vez que a temática do meio ambiente é algo que tem sido um motivo de pressão em relação ao Brasil, e também porque o Brasil foi protagonista dessa temática durante muito tempo, independente de vertentes ideológicas. Nós estamos falando aqui já do governo Collor, passando Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, e todos eles tinham algum tipo de compromisso normativo, com os regimes internacionais, com a questão das mudanças climáticas, com a apresentação do Brasil enquanto um ator respeitável nessa questão. E o que nós percebemos no governo Bolsonaro, que já falamos aqui, inclusive, com outras pessoas, com convidados, é que, para além da questão das instituições nacionais, como a Fê colocou, nós também perdemos legitimidade e participação, inclusive voluntariamente, em muitos desses fóruns multilaterais. Ou seja, o Brasil, que sempre ocupou essa posição, deixa de ocupar e passa a ser visto como um Estado párea. por tudo que aconteceu recentemente no Brasil, mas tudo também que não foi feito e que foi exigido do governo Bolsonaro. Então, quando nós pensamos na COP26, ali, ainda está acontecendo a COP26, é o momento de perceber que os líderes estão atentos a essa questão. A China, os Estados Unidos, grandes atores, estão atentos e estão buscando alternativas para lidar com um problema que já está presente, não é algo do futuro, nós já sofremos com as mudanças climáticas. E essa COP26, então, ela tentou justamente retomar o espírito do multilateralismo no sistema internacional, fazendo com que grandes potências buscassem criar concessões, negociar formas de financiar, dar crédito a países que não têm condições de arcar com esses custos nesse momento e evitar que o aquecimento do planeta chegasse a um nível catastrófico. Exatamente. Os resultados da COP26 ainda estão sendo muito discutidos, já que o encontro ainda tem acontecido. Nós tivemos primeiro a reunião de cúpula, enfim, em que as lideranças estiveram presentes, vários líderes bem importantes, inclusive o presidente norte-americano, Joe Biden, que faz da agenda verde, um dos carros-chefes de seu governo. Houve algumas ausências das potências nessa reunião inicial de cúpula, como foi o caso da China, o caso da Rússia, muita controvérsia em relação a isso, mas como o Lucas disse, não é pela ausência que a gente pode dizer que elas não estejam comprometidas com a pauta, a pauta é muito quente para esses países, particularmente para a China, e depois dessa reunião de cúpulas, aconteceram, tem acontecido vários encontros, incluindo empresários, a sociedade civil, uma série de stakeholders que fazem parte dessas redes de discussão, preservação, ativismo, e que marcaram presença também na COP26. Alguns temas foram muito presentes, inclusive, talvez um dos grandes avanços que a gente possa atribuir a esse encontro foi a definição do chamado Forest Deal, então um acordo sobre a questão do desmatamento, que prevê uma série de cláusulas específicas nessa matéria, o Brasil aderiu ao acordo depois de muita pressão, muita polêmica, além disso também existiu uma negociação relacionada ao controle de emissão de gás metano, o que para países como o Brasil tem uma atividade pecuária muito intensiva, é algo relevante, então o Brasil também participando desse debate, além, como o Lucas bem mencionou, das questões ligadas a fontes de financiamento e criação de fundos que países como o Brasil, que tem a Amazônia, enfim, acabam se beneficiando. Muita gente até criticou justamente esse movimento, porque é como se nós estivéssemos dizendo que o Brasil entregou pouco ou menos do que poderia, e no lugar disso, por ser um detentor de biodiversidade, enfim, um país relevante da perspectiva ambiental, ainda vai se beneficiar de recursos que acaba recebendo dado esse contexto de negociações. Então, bastante complicado. O presidente Bolsonaro não foi a COP, como nós dissemos, ele preferiu ficar na Itália seguindo uma outra agenda, e no caso do Brasil, quem representou o Brasil oficialmente foi o Ministério do Meio Ambiente, o que também não é comum, geralmente, quem lidera essas negociações é o Itamaraty. Então, embora, evidentemente, tenha havido diplomatas envolvidos nessa comitiva, nós tivemos ali a liderança do Ministério de Meio Ambiente. Eu diria que os avanços de mais longo prazo ainda vão ser calculados, ainda tem muito a se discutir, especialistas da área climática, ambiental, desse tipo de ativismo, dizem que os compromissos ainda são muito pequenos ou são muito residuais, perto do que o planeta precisaria para evitar um cenário mais complicado. Então, nós estaremos ainda longe do ideal. Volta a aparecer, como já sempre existiu nas últimas COPs, muita discussão sobre as divergências de posição entre o mundo desenvolvido, o mundo em desenvolvimento, aquela velha triangulação entre o interesse econômico, o interesse do desenvolvimento, o interesse de preservação ambiental, enfim, tudo isso muito presente na COP. Mas, no caso do Brasil, sem dúvida, foi mais uma oportunidade que não se aproveitou como poderia. Então, vejam, pessoal, infelizmente, o que restou para o Brasil foi fazer turismo pela Europa, aparentemente, com dinheiro público para avaliar, e pouco uso, de fato, dessas reuniões. Muitos jornalistas tinham perguntado, mas o que a gente está perdendo sempre dessa questão? Encontros, reuniões, negociação, melhorar a imagem do Brasil. Isso não foi garantido em nada. Exatamente. Hoje, quando a gente fala em questões de saúde, como a pandemia, ou questões de meio ambiente, como é discutido lá na COP, a gente não está falando só de preservação da humanidade, de um compromisso moral com as próximas gerações. A gente também está falando de curto prazo, está falando sobre competitividade, sobre negócios. Cada vez mais estão presentes as cláusulas sociais, ambientais, nos contratos. O Brasil, que é um agroexportador, vai sofrer muita pressão e retaliações nesses campos, se não fizer a sua parte. Então, é uma agenda que efetivamente importa muito e vai afetar diretamente os nossos interesses. Não se trata simplesmente, como alguns querem fazer parecer, de uma implicância contra o governo ou de uma perseguição, como muito se falou nesses dias. Ao contrário, significa uma preocupação genuína com políticas que sejam de Estado e que vão continuar persistindo e impactando todos nós, brasileiros, pelos próximos anos, independente de quem esteja no governo. Então, é muito preocupante o que se tornou a política internacional do Brasil e que foi encarada agora nesses dois encontros mais recentes. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, do que a gente trouxe de atualização da COP26 e do G20, do encontro do G20, curte esse vídeo, deixe seu like e seu comentário e também não deixe de se inscrever aqui no canal ativando as notificações. Manda pra todo mundo, clica aí em compartilhar, vai lá em grupo de WhatsApp, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok, onde você quiser. É isso aí. E claro, não deixe de se inscrever no canal se você puder nos apadrinhar. vai ser um prazer e nos sigam também nas redes sociais e a gente está sempre compartilhando por lá outras atividades, novidades e coisas que nós estejamos fazendo. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, usa a hashtag EDCC Responde. Vai ser um prazer responder e interagir com vocês também por meio da hashtag. É isso aí, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.